12 horas e 6 minutos, nós vamos agora para o Bico do Papagaio, para Aguiarnópolis, onde os moradores do povoado Vila Planalto denunciaram ter sido induzidos a votar no atual prefeito da cidade, o professor Vanderli dos Santos Leite, em troca de muitas promessas de benfeitorias, que era para serem construídas na vila. Essas benfeitorias que ficaram apenas nas promessas do palanque do candidato Vanderli. Hoje, prefeito, a população se reuniu, quis gritar, pedir socorro, reclamar, denunciar as promessas politiqueiras e ele foi lá ouvir a comunidade. É com você, meu amigo, Roberlan Coquim. Fala aí. Hoje eu estou aqui na Vila Planalto, é uma vila que fica na zona rural de Aguiarnópolis, Tocantins. Essas imagens que vocês estão vendo aí, dá para vocês ter uma ideia de mais ou menos o tamanho da extensão dessa vila. E eles vivem há três anos sem energia elétrica. Já tem a água potável, porque tem um poço que fica ligado ali no abatedouro abandonado, que foi construído e nunca funcionou também aqui no município de Aguiarnópolis. O problema deles aqui é a falta de energia elétrica. Vocês imaginam, em pleno século 21, ainda existir essa quantidade de famílias aqui na região norte do Tocantins sem eletricidade. Eu jamais imaginaria que isso aconteceria aqui nessa região e fiquei sabendo da situação deles. Resolvi vir aqui para tentar resolver o problema. Pelo menos a gente vai divulgar a situação deles para que alguma autoridade tome uma postura quanto a trazer a rede de energia elétrica para eles. Eu estive lá visitando, a 200 metros apenas tem uma rede de energia elétrica que dava para abastecer aqui todas as famílias. Mas, infelizmente, travado nas promessas dos políticos. Eles me contaram que o atual prefeito Wanderly, durante a campanha, veio aqui e prometeu que em 90 dias ia colocar energia elétrica e até hoje essa energia elétrica não chegou. Não vimos projeto nenhum. Eu entrei em contato com o Wanderly através do telefone dele, o WhatsApp. Ele visualizou as mensagens, mas não respondeu. Então eu resolvi vir aqui e dar voz à comunidade. Do meu lado está o senhor Joacir, é um dos moradores aqui, um dos primeiros moradores aqui da vila. E o senhor Joacir vai falar das dificuldades que eles têm sem energia elétrica. Até celular fica difícil de usar, né, senhor Joacir? Difícil, muito difícil. Aqui nós estamos há mais de três anos, nesse escuro aqui com todas as famílias encontrando muita dificuldade e se comover. E eu até não sei porquê ele veio aqui, fez uma promessa, fez uma reunião ali, fez uma promessa que em três meses ele colocaria a energia aqui e até agora nada. Não sei porquê que isso não funcionou. Isso é que eu quero saber o porquê. Seu Joacir, depois que ele assumiu, vocês conseguiram falar com ele sobre esse problema ou não? Já tivemos reunião na Câmara Municipal, lá em Arguianópolis, em termos disso aqui, com um dos cálculos que nós fizemos lá com ele, que ele falou que em breve fazia esse serviço aqui para nós, trazia esse benefício, que é muito importante para essa vila aqui. Com a eletricidade vocês iam conseguir produzir mais, né? Que pelo que eu vi, vocês vivem na produção rural. Exatamente, com a eletricidade, nós temos vários projetos que nós podemos fazer, nós podemos crescer em alguma área, com energia, sem energia é difícil, muito difícil. Como é que vocês fazem à noite? Não assistem televisão nem nada? Isso aqui à noite é uma tristeza, é mesmo que está nas trevas, muito difícil para as famílias, todos, passa a gente aqui, diz como é que eu vivo aqui em uma estreva dessa aqui no escuro, é difícil, só quem está aqui que sabe, entendeu? Mas nós estamos aqui enfrentando, contamos que uma hora eles vão se compadecer por esse povo, porque é impossível. Vocês têm muitas crianças aqui, como é que vocês fazem à noite? E na situação de escola? Eles estudam na cidade, né? Ali você sabe que tem uma igrejinha ali também, nós usamos gerador e a minha vontade é que essa energia chega, para nós usar a nossa igreja, é fazer nossos eventos, porque a gasolina está cara, nós compras porque Deus é maravilhoso, mas é um problema, a gente gasta com transporte, gasta com gerador, mas Deus vem abençoando. E eu espero que eles possam ver essa reportagem e que eles estão em providência, não fica só de promessa, como eles prometeram para nós aqui. Até um dia eu estava trabalhando ali em casa, chegaram pedindo voto, eu falei, rapaz, isso é conversa, chego aqui com papo, dizem que vai ajudar a gente, quando ganha, esconde, não vê a cara. Mas eu creio que ele é uma pessoa muito educada, uma pessoa trabalhadora, e ele vem nessa reportagem, ele vai ajudar nós, aqui do Planalto. Nós merecemos. Para nós ligar a nossa geladeira, para ter uma água fria, comprar uma carne, botar uma carne na geladeira, comprar um refrigerante para a criança. Isso tudo é importante para nós. E eu creio, eu peço muito a Deus, eu creio que o Beira-Sanete vai chegar aqui. Promete e não cumpre. Na hora de ganhar o seu voto, o voto do leitor, eles estão com a mão embaixo e o outro em cima. Quando eles ganham, eles se escondem, não aparecem mais. Tem deles que não querem ver o companheiro, eles correm do companheiro, não querem ver o companheiro. Eles querem só o voto que eles querem. E nós estamos até agora aguardando uma resposta do prefeito Vanderli Leite, para ele explicar por que ainda não cumpriu a promessa que fez aos moradores dessa vida, pessoas humildes. A promessa foi feita em campanha que em 90 dias que assumisse a prefeitura, colocaria energia na vila. Já se passaram nove meses. Não foram 90 dias, mas nove meses. E até agora, nada de energia para essas famílias. Inclusive, algumas pessoas já falaram que o prefeito Vanderli teria até mudado, estaria hoje morando em Imperatriz, no Maranhão. O que eu não acredito que o prefeito de Aguiar Nópolis vai morar em Imperatriz. Vamos acompanhar e saber. E se for possível, nós vamos em Aguiar Nópolis, bater na porta da prefeitura ou até da casa do prefeito, para ouvir uma resposta dele. O programa de hoje fica por aqui. Desejando a você uma ótima tarde.